MÚSICA Fala aí, novinha, aí novinha Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Eita porra caralho novinha filha da putz Eita porra caralho novinha filha da putz Vai desce moreninha Sobe moreninha Desce vai moreninha Sobe vai filhinha Oh cuzona Toma Toma, 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 toma Oh cuzuda Chupa, chupa, chupa Oh cuzona Toma, 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 toma Chupa, chupa, chupa O meu piru tá doce Senta na pique e foda-se Geraldo do baile com o copo na mão Geraldo do baile com o copo na mão Olha pra caralho novinha que tá do seu lado Pergunta se é solteiro e canta Tá com sono? Pau no seu cu Vem senta no dupe Com sede Pau no seu cu Vem senta no dupe Tá com sono? Pau no cu Vem senta no dupe Com sede Pau no seu cu Vem senta no dupe E aí do dupe frango oficial Vamos que vamos porra Ta 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 ta